Finalmente nós temos informações sobre o trailer 3 de Homem-Aranha sem volta pra casa, o infame trailer 3 de Homem-Aranha sem volta pra casa, que era pra sair mas não saiu ainda. Finalmente agora nós sabemos quando ele vai sair e o que ele pode conter. Vamos falar sobre isso tudo, de onde essa informação saiu aqui nesse filme, porque a gente já cansou de esperar. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o trailer 3 de Homem-Aranha sem volta pra casa pode não estar tão perto quanto nós esperávamos. Ele pode sair exatamente na estreia do filme, isso mesmo. Segundo informações do site The Disinsider, o trailer 3 está pra sair no dia 15 de dezembro. E eu vou explicar por que isso. Aparentemente o trailer já foi avaliado pelo BBFC, que é uma sigla para o British Board of Film Certification, que é responsável por avaliar e classificar trailers de filme, de série, de jogo, dessas coisas todas pro Reino Unido. Aliás, pelo que eu entendi, tudo não é só trailer não, qualquer coisa precisa ser avaliado por eles. Até o momento, o site desse lugar aí não tinha revelado as datas de publicação dos trailers antigos, só que esse terceiro trailer escapou. E ele passou por essa classificação lá, aparentemente no dia 1º de dezembro, e estava com uma data marcada de publicação pro dia 15 de dezembro, que é o dia que o filme vai estrear lá no Reino Unido e aqui no Brasil também. Vale dizer que lá nos Estados Unidos o filme só vai estrear no dia 17. Então, os americanos vão ter que esperar mais, vão ter que esperar mais do que a gente aqui. Antes de nós comentarmos sobre o que vai ter nesse trailer, vale dizer que é importante você se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Me dá uma força gigantesca só com esse gesto muito simples, sério, não custa nada. Então, muito obrigado e um grande abraço pra você que já faz parte da família Lokia. E outra coisa, esse então seria um desses trailers de lançamento. Os trailers que os estúdios lançam assim que o filme entra em cartaz. Todos os filmes de heróis têm uma parada dessas. E esse deve ser um infame trailer que vai conter as outras versões de Homem-Aranha. Só que é importante esclarecer o seguinte. O trailer deve mostrar outros Aranha? Sim. Beleza. Deve mostrar a cara do Tobey Maguire e do Andrew Garfield de volta? Aí eu creio que não, porque aí já seria outra revelação pra eles fazerem outra surpresa. Que pelo posicionamento que a Sony tá tendo até agora com o marketing, é algo, é o tipo de coisa que eles devem guardar pro filme. Pros fãs terem a surpresa no filme e terem a experiência nos cinemas. Um ótimo exemplo disso é o que eles fizeram com o Caça Fantasmas. Eu cheguei a comentar isso em um vídeo anterior aqui também que eu fiz. Caça Fantasmas é um filme que é da mesma empresa, mesmo estúdio, né? A Sony Pictures. E seguir a mesma estratégia, é uma franquia que revisitou os personagens antigos da franquia, de uma outra geração. E durante a maioria dos trailers, só houveram indícios de que os atores antigos retornariam, mas nenhuma confirmação oficial, só algumas pistas. E aí chega no trailer final, só no trailer final, que na última cena aparece um teaser dos atores originais retornando. E não aparece o rosto, só o corpo deles segurando lá os equipamentos dos Caça Fantasmas. Então, a mesma coisa pode acontecer com os aranhas. Os aranhas, os outros aranhas, no caso, aparecem com o uniforme, ou então aparece parte do corpo deles, mas não eles por inteiro, não o rosto deles, pra não... Nós, no caso, não vermos a caracterização dos atores nessa nova versão, nesse novo momento dos personagens deles. Vale dizer que outra coisa prometida nesse filme também é o Venom. Na cena pós-créditos de Venom 2, Tempo de Carnificina, o Venom foi transportado pro universo cinematográfico da Marvel, deixando uma baita promessa de que o Venom apareceria nesse filme. Então, pro público geral, o Venom vai aparecer em Homem-Aranha sem volta pra casa. A gente aqui, quem acompanha os vídeos do canal, quem tá informado do mundo, das notícias aí, dos rumores e tal, já sabe que não deve ser isso que vai acontecer. Porque, segundo os rumores, os supostos vazamentos, o que deve rolar é o Venom aparecer só em uma cena pós-créditos. Cena pós-créditos essa que não deve ser nem isso tudo. Eu posso até comentar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Porque a grande pegadinha da Sony é ter colocado aquela cena pós-créditos em Venom 2, Tempo de Carnificina, pra fazer uma conexão só com a cena pós-créditos de Homem-Aranha 3, sem volta pra casa. E não colocar o Venom na história do filme Homem-Aranha sem volta pra casa em si. Como se eles tivessem planejado e inserido a cena pós-créditos do Venom, indo pro universo cinematográfico da Marvel lá, de última hora mesmo. Pensaram, ah, vamos fazer essa cena pós-créditos aqui só pra conectar ao filme do Homem-Aranha, e trazer pessoas pra assistirem o filme do Venom, e pronto, e zaz, e zaz. E daí improvisaram aquela cena pós-créditos, e pensaram em algo pro futuro depois. Aí, como isso se desenrolaria, a gente pode entrar em spoilers aí. Continue por sua própria conta e risco. Porque, sim, são apenas supostos vazamentos, mas, como vários dos supostos vazamentos estão se confirmando ultimamente, isso pode muito bem acabar sendo confirmado como um spoiler, um grande de um spoiler, tá? Porque o que o suposto vazamento recente diz aí, é que a cena pós-créditos do Venom em Homem-Aranha sem volta pra casa, vai mostrar o Venom no universo cinematográfico da Marvel, porém, não ali, interagindo diretamente com o Homem-Aranha do Tom Holland, e, sim, voltando pro seu universo de origem, logo em seguida. Ou seja, o Venom do Ed Brock, interpretado pelo Tom Hardy, não vai ficar no universo cinematográfico da Marvel. Ele vai imediatamente voltar pro seu próprio universo. Era uma baita pegadinha pra gente. Nós não vamos ver uma interação do Homem-Aranha do Tom Holland com aquele Venom dos filmes que já foram lançados. Isso não vai rolar. Mas o que o suposto vazamento diz é que, quando o Venom vai embora, de volta, pro seu próprio universo, ele deixa pra trás um pedacinho do simbionte. E esse pedacinho do simbionte é a promessa pro futuro. A promessa de que nós podemos ter um novo Venom no universo cinematográfico da Marvel. O que seria meio louco, né? Meio louco porque a gente tem que pensar, pô, vai ter um Venom, então, do Ed Brock, só que interpretado pelo Tom Hardy nos filmes da Sony, lá, né? Continuando os filmes do Venom que nós já vimos. E teria um novo Venom no universo cinematográfico da Marvel, interagindo com o Tom Holland? Tem essa questão. No primeiro vídeo que eu fiz reportando esse suposto vazamento, eu fiquei um pouco empolgado, porque, tipo, caracas, a Sony e a Marvel Studios estão ambiciosas mesmo? Elas estão planejando um futuro em que teriam dois Venoms no cinema, talvez mais de um Homem-Aranha também, mas temos que ver como é que isso vai ser trabalhado, né? Existe a opção desse suposto vazamento ser falso também. E aí eu ficaria feliz de ser surpreendido no cinema também. Mas vamos ter que esperar pra ver. Já comenta aqui o que você acha disso tudo. Vamos conversar a respeito. Vamos esperar esse trailer aí. O que você espera ver nesse trailer? Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.